Música Eu estou aqui na sede de São Paulo da famosa escola francesa Le Cordon Bleu que vai ocupar um espaço no nosso canal Sabor e Arte ensinando os segredos da culinária da França e do mundo. Para falar um pouco sobre isso, eu vou conversar depois de estarmos devidamente testados contra a Covid-19 com o Patrick Martin, que é o diretor da escola aqui no Brasil e que eu conheço há 20 anos. 25 anos! Bom, seja bem-vindo ao Sabor e Arte. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos, mas a escola é ainda mais velha que nós. Sim, mais velha. Ela vem de 1895. Ela é nã em Paris. Ela é nã à Paris, no 8e arrondissement de Paris. E então, c'est uma escola que é muito velha, que tem 126 anos esta semana. Não menos, porque mesmo com os seus planos, não é para o nosso ano. Mas é uma escola que é muito velha, que é muito velha, que é muito velha. que é o líder de M. Cointreau, la família Cointreau, em 1984, e que a grandi à travers as anos, sempre com o mesmo conceito, de comida clássica no início, mais ainda mais innovante, atualizada, revisita. E hoje em quantos países? Nós estamos em 20 países, com 20 países e 35 institutos. E então, é uma escola que se desenvolve. E aqui, nós estamos no Brasil desde 2018, em São Paulo, em Vila Magdalena, em Rio, em Botafogo. E também, nós estamos associados aqui, em São Paulo, com Anima, que é uma das maiores sociedades de educação através do Brasil. E com a devido, eu não me lembro, porque é do português, é transformar pela educação. Então, é realmente uma associação, um partenariado que é muito importante e que nos permite evoluir através do Brasil de super maneiras. Você tem quantos alunos hoje no Brasil? Então, hoje no Brasil, há cerca de 700 estudantes, que seguem os programas de base intermédiaire supérieure, como o grande diploma cordon bleu, o coté cordon tech, os shorts cursos, com os cursos, onde as pessoas podem vir um dia, um dia, um dia, um dia, trabalhar aqui. Nós temos a especialidade de cuisine brasiliana sobre 9 meses. Então, isso é um novo programa, mas que funciona muito bem, porque, em fato, nós falamos da comida autentica para ir para as novas tendências, sempre com as técnicas francesas, mas respeitando os produtos brasileiros e os sabores da região. Então, em que as classes, você tem quantos alunos de estudantes de cada classe? Então, há 16 alunos de 16 alunos de 16 alunos de 20 alunos de programas. E os estudantes trabalham individuais. Então, isso é uma grande força, porque, indivíduamente, eles trabalham durante 2 horas e meia, 3 horas, também nas práticas, e eles referem a receita que eles fizeram em demonstração. Em anos 1950, como assim, o templo que eu digo, o Child, era em Paris, etc. Nós tivemos a ideia de que o cordon bleu é um templo da cuisine francesa clássica. Hoje, isso mudou muito, não? Então, o cordon bleu fica muito técnico e clássico, vamos dizer, sobre as bases e as fundamentais, mas tem completamente evoluído sobre um ponto internacional, com a descobridação de outras cuisinas, de outros países. Então, aqui, no sabores da arte, você vai dar a classe de todas as cuisinas, não apenas da cuisina francesa? Eu vou me transformar em japonês, coréen, indian, não tem problema. Então, vamos falar em japonês do set de linguagem, não? Bem, 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 com a língu que vai ao país. Então, o cordon bleu, estamos muito open sobre o mundo e pela educação em geral. E sim, saborearte, é uma ótima ideia para nós, oportunidade, e obrigado, de ser presentes, em fato, para fazer descobrir o cordão bleu. E o que vamos fazer, é claro, vamos guardar a base do cordão bleu, do que é a França, a-t-eis todas as técnicas, ainda mais também a ciência clássica, a ciência régional, a ciência nova, nos anos 70-80, a ciência um pouco moleculária, vamos jogar nisso, mas também vamos abrir temas sobre a ciência burguesia, a ciência de galas, a ciência étrangera, a ciência japonesa, a ciência indiana, etc. Você disse que em cada classe, você tinha 16 ou 20 estudantes, mas aqui em Saborearte, você pensou que o meio de estudantes... Não, mas o problema é que, como eu quero ir comer virtualmente, eu não sei como eu vou fazer, vai precisar organizar um calendário, porque eu não tenho ideia, não, eu sou, honnêtamente, ao nome do cordão bleu, nós somos realmente ravis de fazer Saborearte, de participar à esta émissão que vai durar, quando é, como eu, várias saisões, e, então, nós vamos tentar dar o máximo de nossa parte, com os chefes, então, nós vamos ter os chefes de São Paulo, nos chefes de Rio, nós vamos ter os chefes convidados, e, bom, nós vamos ter um chef mexicano que é venido não há muito tempo, e, então, nós vamos tentar fazer realmente descobrir ao público de Saborearte, aos gourmets, aos gourmands, aos profissionais, o que é o cordão bleu, e, depois, nos fazer rêver, em restar em casa, em descobrindo muita comida. E, em fato, é uma cozinha de comida, em todo o mundo, no Brasil, em frente à televisão. Bom, Patrick, então, é a vocês, seja bem-vindos. Obrigado, e, bem, vamos celebrar isso. Claro. Você sabe, o cordão bleu é a convivialidade. Então, vamos celebrar isso com... de... 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 e, sejam bem-vindos ao Saborearte. Obrigado, Josimar. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos e todas. E eu sou, Patrick Martin, chefe e direteiro exécutivo e técnico do cordão bleu São Paulo. Estou muito feliz, super feliz, estar com você, hoje, aqui, no cordão bleu, para apresentar uma receta de Julien Darbley com ovo poche. Hoje, Karen vai se ajudar para a demonstração. Muito obrigado, Karen. E, desculpa para mi português, não é suficiente para fazer uma demonstração, então vamos fazer em francês e a Bessess vamos falar um pouquinho de português. Muito obrigado. Então, nós vamos começar para fazer uma... Então, vamos fazer uma Julien Darbley. O que é que é uma Julien Darbley? Primeiro, a apresentação dos produtos. Aqui, você tem as pimentas de terra, os poireiros. Aqui, você tem a julien, então, navé, carotas, célebre, poireiros, oeufs, oeufs para oeufs pochês, os legumes que nós vamos utilizar para fazer e o potagem e a julien, e isso, o cerféu para decorar. Então, a julien Darbley é um potagem feito à base de um parmentir. Então, o parmentir, é um... é um... é um sopa, é um parmentir, 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 e um parmentir, e um parmentir, é um parmentir, e um parmentir, que eu vou te fazer para fazer Então, vamos começar para fazer o potagem parmentir. E para fazer o potagem parmentir, vamos utilizar os poireiros. Então, vamos usar o branco do poireiro. É melhor que de usar o verde. O verde, o verde, é de uma amertura, então, é melhor usar o branco. É bem mais fácil. E então, o que eu estou fazendo, é de fazer, é de mincer o poireiro. Isso são os poireiros. Depois disso, eu vou fazer também a pome de terra. E entre-temps, eu vou fazer o beijo do beijo para fazer o beijo para fazer o beijo. Ok, então, o beijo com o beijo aqui, eu vou fazer o beijo e vou começar a fazer suar os poireiros na matéria grasa e vou fazer suar. Suar, significa que vamos começar a fazer o poireiro e a pome de terra quando eu a ajouto tudo a l'heure sem coloración. Suar, é começar a dar o goût e a cair sem coloración. Então, eu vou fazer a feio e vou agora emincer a pome de terra. A pome de terra aqui, ela é épluchada, ela é lavada, ela é guardada para evitar que a fécule não saque e não para não que ela se torne. Mas, depois, eu não vou a lavar porque eu vou usar a fécule que está dentro da pome de terra que vai nos ajudar a dar de la liaison à la soupe. Então, eu ajouto as pome de terra e eu e suei no quid. Eu vou assaixonar com do sel. Eu vou usar o poivre branco. Eu uso o poivre noir para as sauces brunas, mas nunca quando faz uma pome de terra ou um potagem ou uma garnitura que seja blanca. E agora, como eu vejo que o potagem começa a suer, é que as as pome de terra começam a un pouco transparente, que a fécule é sortie. O poire a commencé a cuir brillant, então eu vou ajouto o liquide e vou fazer cuire durante 30 minutos para que as pome de terra completamente cuites. Então, para fazer uma juliana, com com carota navet célebre e poire então aqui eu vou couper a carota aqui a pouco a 4 ou 5 centímetros e eu vou parer parer isso significa que retirar todas as partes rondes para dar a carota de fazer como um rectangle para regularidade na coupe e eu vou fazer como fazer a mão e depois eu vou fazer como fazer com a mandoline então a que pode ser amér ou sucrante, seguindo a sazo. Então, você vê, como assim. O poire, é o mais simples, porque, em fato, você usa as diferentes couches de legumes para fazer essa famosa juliana. Para o célebre, vamos pegar a parte espécie do célebre e vou aplicar para enlevar as fibras. Você vê, as fibras estão lá, então eu vou enlevar tudo isso de esta maneira, porque eu não vou usar apenas a espécieira do célebre. E agora, vamos cortar na espécieira, vamos fazer assim, e vamos fazer como um saumão fumado. Quando você quer cortar um saumão, vamos fazer a juliana da mesma maneira. Então, essa juliana é uma mini-juliana, porque a verdadeira é um pouco mais longa. O problema é que se você faz mais longa para a soupe, quando vamos comer a súa, a juliana vai ser mais grande que a cuirinha. Isso vai ser difícil de comer. Então, é por isso que vamos fazer uma mini-juliana. Para fazer essa mini-juliana, vamos fazer a cozinha, vamos fazer a cozinha. Então, aqui, eu reviço para o potagem, você vê que isso coube, isso faz 30 minutos que isso cuide, então eu vou colocar a juliana. Aqui, vamos fazer a juliana, a casserole, a mesma coisa, o beijo, aqui na França, a manteiga, que a usado muito. E quando você faz uma cozinha, a cozinha, a cozinha, a cozinha, que é a cozinha, que é a cozinha. Então, tem muita massa grata. E o beijo, é a massa grata, que é a mais uma cozinha. É um beijo, então eu vou fazer a cozinha. E vou fazer a cozinha, que vai ajudar a misturar esse potagem. Então, o beijo, vou fazer a cozinha, primeiro, porque são os legumes que são mais longas. E, a final, o navé. Porque o navé é um legume que é muito, muito frágil, e se eu a cozinha em mesmo tempo que tudo, isso vai cair antes, e vamos ter a cozinha, em vez de guardar a forma de juliana. Então, aqui, eu vou colocar os legumes na matéria grata, eu vou colocar um pouco de sel, um pouco de poivre. aqui, eu vou colocar, agora, o navé. E, aqui, eu vou colocar um papel, ok, para que a juliana, durante a cozinha, pode secar. ... ... E, aqui, eu vou colocar o papel, como assim. Então, se quiser, você pode colocar um pouco do beijo, não é uma obrigada, como assim. Essa, é a cozinha traduzida. Um pouco do beijo, o chef ajude um pouco do sel, e vamos colocar isso ao-dessus da casserole e vamos deixar de terminar de cair durante aproximadamente 5 minutos. Obrigada Karen, muito brigadeiro. Vou colocar a soupe aqui que eu vou colocar na placa e agora eu vou colocar. Então, a pão de terra fez bem o resultado, a dado uma espécieira, o poivre também. E eu acho que isso é um pouco pouco. Eu vou colocar a opção e vou colocar a propriedade. Então, seàoam, eu vou fazer um pouco de pó. Agora, precisa de gosto, eu vou colocar isso para a espécieira. Então, se faz um pouco de água e affecteda a potente. Ou um pouco de folha, se você tem que vai tоном. E eu vou colocar na consistência que eu quero. Então, eu vou fazer algo muito legado. Isso, aqui, você tem o potagem, Aqui, você tem a juliana e agora, o que vamos fazer, vamos fazer um ovo pochê. Então, ovo pochê, no potagem juliana de arbolê de origem, é algo que não existia. Mas lá, ao Candomblé, vamos decidir de revisitar, de atualizar um pouco essa receita. E vamos adicionar um ovo pochê. Agora, eu tenho de l'eau. Eu adiciono agora do vinaigre branco. Então, ovo pochê, tem um ovo pochê, pode ser feio ou feio. E a cozinha é diferente, é a mesma forma, mas ela é diferente a feio que a feio, por uma razão de consistência. Então, aqui, eu tenho o e, eu tenho o vinaigre, eu vou adicionar o sel, aqui, olha. E aí, eu tenho muito água, eu preciso que a feio, eu preciso que a feio seja praticamente a altura, como isso, para ser seguro que o ovo não coloque no fundo da casserole. E o vinaigre é importante, por quê? Porque o vinaigre, é o que vai permitir aos blancs entourar o jaune. Então, eu vou adicionar e guardar, depois, ao frêmimento. Aqui, eu vou adicionar um recipiente, e vou casser um oeuf. E, olha. E lá, eu tenho o oeuf. Então, eu vou adicionar com a minha placa com a juliana que está praticamente cúita. Então, o que é importante, para ver a consistência, você pode pegar... Então, aqui, para ver a consistência, você vai olhar e com a mão, você faz isso. E quando as duas partes não se rejuíram, você tem a uma espécie de que você tem que se convém, que se chama a a nape. Então, eu posso ver que o ovo começa a evolucionar. Então, quando a começa a evolucionar, eu vou abaixar a placa, porque eu não quero casser meu oeuf. Então, aqui, você vê como ela é. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar meu oeuf e vou ver a na água. Aqui, eu tenho uma colher com um trou, você vê? E eu vou ajudar um pouco a que o branco entoure o jaune, de esta forma, naturalmente. E aí, eu vou pegar a juliana. A juliana, ela é cúita. E o que eu vou fazer agora, eu vou pegar a juliana que eu vou rajouter no potagem, aqui. Toute a juliana, você vê? A juliana completa, eu a rajouto aqui. Eu guardo simplesmente um pouco aqui. Você vai entender porquê. E aí, eu vou pegar a juliana. E aí, eu vou pegar a juliana. Então, eu vou pegar uma espátula. Eu não misturei com um pouco, não misturei com algo que pode casser a juliana. Você tem tempo para a juliana. Então, eu vou pegar agora. Essa juliana, ela está toda. E então, com a espátula, você faz isso. Em cozinha, eu goude sempre o que a gente faz, para saber qual é a salão. Aqui, eu preciso um pouco de sel, um pouco de poivre. Em mesmo tempo, eu faço atenção ao meu oif. Oif, aqui, você vê? Ele é cúcar, você vê? Porque você vê isso com a consistência do doido, -o, na jaune. E eu vou pegar agora, na mão aqui, para o guardar tiado. Agora, eu vou colocar um papel absorvente, isso vai ser para secar o ovo, quando eu vou retirar o ovo. Vou colocar a juliana à dentro e a verser na assieta. Agora, isso é para o serviço de várias pessoas, em restaurante, à casa, sem nenhum problema. E aí, isso é lindo para a apresentação. Então, eu vou colocar a juliana à dentro desse pot. Agora, eu vou colocar um pouco de juliana, que eu vou colocar no fundo da assieta, aqui. E aí, eu vou colocar um pouco de juliana para a decoração do ovo. E aí, agora, você tem minha assieta. Você pode colocar isso na mesa da família ou na restaurant. E depois, você vai virar e você vai virar a súa em torno do ovo. Ovo pochê, porquê a feito um ovo pochê? Bem, porque esse ovo... Bom, primeiro, é bom, mas além disso, esse ovo, como ovo, como ele é cru, a gente vai misturar e a pessoa vai misturar a súa, para dar um pouco mais de consistência, para dar um pouco mais de consistência. Então, o verde vai servir a liar, também, com a pome de terra e os poireiros em purê, essa súa. Então, a gente vai cair de lia, eu vou retirar uma oliva, eu vou retirar um pouco minha juliana, eu vou cair de lia, e, você vai, o joão, a pessoa vai misturar o joão da súa e isso vai dar um pouco mais de consistência. Então, essa, é a sopa juliana darblai. Uma receta de cocina clássica francesa. O próximo episódio que você vai ter, é com um chef cordão bleu, com mais. Uma receta que pode ser de bistro, que pode ser confetera, que pode ser paderia. E bom apetite e a très bientôt. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto